E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. E no vídeo de hoje eu trago algumas curiosidades sobre uma das atrizes mais belas e mais talentosas dos últimos anos em Hollywood, Scarlett Johansson. Então se liga na lista de curiosidades. Seu nome completo é Scarlett Ingrid Johansson. Ela é canhota, faz aniversário no dia 22 de novembro e nasceu no ano de 1984. Acreditem ou não, a Scarlett Johansson tem um irmão gêmeo. Só que ela é mais velha por apenas 3 minutos. Seu nome é uma homenagem à protagonista do filme E o Vento Levou, Scarlett Johara. O seu primeiro trabalho nos cinemas foi no filme O Anjo da Guarda, ao lado do pequeno Eli Wood. Ele ainda continua pequeno até hoje, por sinal. No ano de 2010, a atriz ganhou o Tony Award, que é conhecido como o Oscar do teatro. Pelo seu papel na peça View from the Bridge, que foi a sua estreia na Broadway. Já começou mandando bem zaça, hein? Em 2008 ela promoveu um leilão que o prêmio era um jantar ao seu lado e também a companhia dela pra assistir a pré-estreia do filme Ele Não Está Tão Afim de Você. E o cara que ganhou esse leilão foi um inglês que pagou a bagatela de 20 mil libras. É muita coisa, mas se eu tivesse condições eu também pagaria 20 mil libras pra ter essa exclusividade da presença da Scarlett. É, valeria a pena. E todo esse dinheiro foi doado pra ONG Oxfam América, que é uma ONG que ela é representante e que tenta dentro de suas possibilidades combater a fome e a miséria em países pobres pelo mundo. E a Scarlett, cara, ela é um pouco ativista política. Ela apoiou publicamente Barack Obama nas suas duas candidaturas à presidência dos Estados Unidos. E na primeira candidatura do Obama, em 2008, ela foi uma das que participaram daquele clipe Yes We Can. E no ano de 2012 ela fez um evento de moda cuja arrecadação foi destinada à candidatura de reeleição do Obama. Imagina agora o que tá passando na cabeça dela com o Trump como presidente. Coitada. O par de seios da Scarlett Johansson já foi considerado como os melhores do mundo pelo um estúdio científico promovido pela revista Intouche, cara. Superando até mesmo os seios da Salma Hayek. Quem que perde tempo fazendo um estudo científico disso? Sério. Só que ela levou a parada meio na brincadeira e ela deu uma entrevista comentando sobre isso e ela falou que Minha mãe vai ficar muito orgulhosa, tem 14 anos que eu estou trabalhando em filmes e eu ganho esse prêmio, o de melhores seios. A gente tem que concordar que não é premiação que realmente valorize a pessoa, né? Então... Em 2006, ela foi eleita pela revista Squire como a mulher mais sexy do mundo. E no ano de 2013, ela novamente foi escolhida pela mesma revista como a mulher mais sexy do mundo e com isso ela se tornou a primeira mulher a ser eleita por essa revista mais de uma vez como a pessoa mais sexy do mundo. Ela já disse em várias entrevistas, em vários momentos, em vários programas de que seus personagens favoritos desde a infância são as Tartarugas Ninjas. Podiam ter colocado ela pra fazer a April Neal então no lugar da Megan Fox que seria, ó, 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 muito melhor. E ainda falando das suas preferências dentro da cultura pop ela também já revelou que o seu filme favorito, que o filme de sua vida é a Fantástica Fábrica de Chocolates de 1971. Aquele original com o Jeannie Wyder e nada daquela cópia mal feita com o Johnny Depp. Coitada da Scarlett, pois ela sofre de ornitofobia. O que quer dizer que ela morre de medo de aves. E pra agregar um pouquinho nessa sua fobia, ela também tem pavor de baratas. No ano de 2011, vazaram duas fotos dela nua. Na época ela era casada, ou ela namorada, ou só noiva do Ryan Reynolds. Se eu não me engano, as fotos ela tava enviando pra ele e tal. E aconteceu esse vazamento das fotos. E o culpado foi encontrado, era o hacker Christopher Shannon. E ele foi sentenciado a pagar uma multa de 66 mil dólares à atriz. E ainda falando sobre o corpo da Scarlett Johansson, como eu falei já em outras curiosidades aqui nesse vídeo, no filme Sob a Pele, ela faz cenas nuas pela primeira vez. E dessa vez ela faz uma cena de nu frontal. Pouco tempo depois de trabalhar nesse filme, ela se tornou mãe e questionada durante uma entrevista se ela voltaria a fazer algo do tipo. Ela negou, falou que não, que não voltaria a fazer mais, que agora ela estava numa nova etapa de sua vida e que isso não encaixaria mais nela. E a curiosidade agora é uma diquinha de beleza dada pela Scarlett Johansson. Olha só, é uma dica que não deve se jogar fora. Porque, né, olha pra pessoa, linda. Ela disse que um dos segredos pra poder manter a pele dela bonita e sem manchas é que ela lava frequentemente o seu rosto com vinagre de maçã. Olha só, aquele vinagre que você tem, que fica ali dentro, ali na porta da sua geladeira. Aquilo ali pode ser um trufo pra sua pele ficar igual à da Scarlett Johansson. E eu vou pra próxima curiosidade, porque esse aqui não é um vídeo de beleza. Constantemente a mídia gosta de chamá-la pelo apelido Scarjô. E ela já disse publicamente que eu dei esse apelido também, né? Scarjô. Parece Scargô. Lesma. Ninguém ia gostar de ter um apelido desse tipo. Eu tenho certeza que você adora ver a Scarlett Johansson como a personagem Viúva Negra no universo cinematográfico da Marvel. Mas saiba você de que ela não foi a primeira escolha pra personagem. Ela foi a segunda opção. Porque o papel antes dela foi recusado pela atriz Emily Blunt. Porque ela não queria assinar um contrato para tantos filmes. Ela não queria estar vinculada a tantos filmes da Marvel. Então a Emily Blunt recusou, a Scarlett Johansson aceitou e virou esse sucesso todo e a gente agradece, né, Emily Blunt? Valeu, obrigadão, hein? Considerada uma das grandes musas do Woody Allen ela já trabalhou em três filmes do diretor Mad Point, Esculpe o Grande Furo e também Vicky Cristina Barcelona que é um dos meus filmes favoritos. Hum... A atriz também se arrisca nos palcos como cantora. Ela já gravou dois discos. Anywhere, a Lie My Head de 2008 com covers de Tom Waits e recentemente ela também lançou o disco Break Up onde ela canta ao lado de Peter Yorn. Apesar dela mandar muito bem cantando e da gente até visto isso também no trabalho dela como dubladora, além de cantar ela já alegou que morre de medo que é muito tímida para subir em palcos para cantar. Ela já teve como namorados quatro atores famosos Jared Leto, Josh Harnett, Champagne e também já foi casada com Ryan Reynolds. Que galera de sorte. Em 2012 ela casou com o jornalista francês Romain Dauriak e tem uma filha com ele a Rose Dorothy Dauriak. Bem galera, essa é a segunda vez que eu trago aqui no canal um vídeo de curiosidades sobre personalidades do cinema. O primeiro deles foi sobre o Robert De Niro. Você pode estar clicando aqui no e-card para assistir o vídeo de curiosidades sobre esse grande ator. E dessa vez eu resolvi fazer sobre a Scarlett Johansson que é uma das minhas atrizes favoritas. Eu já falei que num vídeo recente do canal eu gosto muito do trabalho dela e não só pela beleza dela mas também pelo talento que ela tem. Ela manda muito bem. Ela tem muito filme legal na filmografia dela que poucas pessoas conhecem. Então eu recomendo para vocês aí, quem sabe de darem uma olhadinha melhor na filmografia da Scarlett Johansson procurar uns trabalhos mais independentes dela que tem muita coisa boa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, manda aqui nos comentários qual ator, qual atriz e qual diretor que você gostaria de ver eu fazendo um vídeo sobre curiosidades, sobre a carreira dele sobre a vida pessoal dele. E eu vou ficando por aqui galera então. se inscreve no canal acesse o grupo do Sessão de Aluguel no Facebook que tem muita coisa bacana muita gente legal por lá. Eu vou ficando por aqui. Então foi lindo aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau!